Vocês precisam experimentar com esta pizza! Para começar, peneire 200 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma colher de chá de sal ou a gosto. Após, coloque um copo de iogurte natural em uma bacia grande e vá colocando aos poucos a mistura preparada e com a ajuda de uma colher, misture bem até incorporar o iogurte. Depois, com a ajuda das mãos, sove a massa até ela soltar da sua mão e deixe descansar por 15 minutos. Na hora de sovar, se precisar, acrescente um pouquinho de farinha. Prepare uma bancada, coloque um pouco de farinha, coloque a massa, dê uma apertada e corte ela em duas partes. Vamos preparar aqui duas pizzas do tamanho de 20 centímetros de diâmetro, que é o tamanho da minha frigideira. Se precisar, salpique um pouco de farinha para ajudar a esticar a massa. A minha pizza vai ficar com 20 centímetros de diâmetro, mas vocês podem esticar até uns 30 centímetros. Aí ela fica bem mais fininha. Vocês podem assá-la também no forno. Vejam as instruções na descrição do vídeo. Nesse vídeo, vamos assá-la diretamente na frigideira. Vocês vão perceber como fica bem mais rápido e prático fazer assim. Vou deixar aqui um segredo e uma dica muito importante. Coloque uma outra panela por baixo da frigideira, pois assim ajuda a não queimar a massa. Unte a frigideira com azeite ou óleo. Então, coloque o disco da massa e dê uma ajeitada com as mãos. Deixe a massa assar por aproximadamente uns 5 minutos. Quando você perceber que ela estiver sequinha, vire a massa e coloque o molho de tomate. Após, coloque queijo mussarela e a cobertura de sua preferência. A primeira, vou colocar também calabresa picadinha e orégano. Depois, é só tampar a panela e aguardar até derreter o queijo. É muito rápido! O próximo disco de pizza, eu vou fazer com um sabor que eu adoro. Que é queijo mussarela, frango e um pouco de orégano. É só fazer o mesmo procedimento. Essa resolvi deixar bem mais douradinha. Olha que bonita! Se a sua frigideira não tiver tampa igual a minha, não tem problema. É só pegar a tampa de qualquer outra panela que se encaixe na frigideira e usar. Vai ficar boa do mesmo jeito. Mamma mia! Que belas pizzas! Eu amo pizza! E fiz esse vídeo com todo carinho para o canal. E também em homenagem a bela Itália. Que tem uma gastronomia maravilhosa que um dia eu quero conhecer. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.